O Fábio começou a praticar tênis de mesa ainda aos 14 anos, mas passou muito tempo sem o esporte por conta da rotina de trabalho. O resultado foi um infarto há cerca de um ano. Após sobreviver, ele encontrou no famoso ping-pong um novo motivo para o coração bater mais forte. Inicialmente eu comecei com alguns exercícios aeróbicos, caminhada, bicicleta, esse negócio todo. E aí eu conversei com ele sobre o tênis de mesa e disse, não, me liberou e tal. E aí eu estou num esporte que eu gosto, juntando o útil ao agradável, vamos dizer assim. O tênis de mesa é um esporte completo, que ajuda a fortalecer os músculos das pernas, panturrilha e abdômen. Aumenta a flexibilidade do corpo, a coordenação motora e a capacidade aeróbica. Além, claro, de queimar muitas calorias. É por isso que pessoas de todas as idades buscam a modalidade. O Matheus tem 13 anos e há algum tempo já se dedica ao tênis de mesa aqui na AABB em Fortaleza. Eu acho que eu evoluí bastante desde que eu cheguei aqui, até porque eu não sabia jogar tênis de mesa quando eu cheguei aqui. Eu nunca tinha feito, então eu acho que eu evoluí muito. Evoluiu tanto, você está jogando com gente de todas as idades, Matheus. É. O que Fábio, aos 49 anos, e o Matheus, aos 13, tem em comum, além do amor pelo esporte, é o coach, o técnico que os acompanha em todos os treinos. O Rodrigo Oliveira, que tem se especializado em formar novos mesatenistas. Aliás, alguns deles são destaque em todo o Brasil, medalhistas em diversas categorias. A mais recente conquista acompanhada pelo Rodrigo é a do jovem Lucas, que ficou com a medalha de bronze nos Jogos Escolares Sub-18. A medalha não surpreende, pois ele já encara o treinador de igual para igual. Mesmo com pouco tempo de treino, em comparação aos outros, eu, com uma boa equipe de treino, com um bom centro de treinamento, eu consegui evoluir até que rápido no esporte. O tênis de mesa, ou ping-pong, como é popularmente conhecido, é um tipo de prática desportiva que não exige grande investimento em infraestrutura. Basta uma mesa, duas raquetes, bola e uma pequena rede. Além disso, possui regras muito simples e claras. Com o esporte, é diversão na certa. E isso apaixona todo praticante, dos novos até os premiados. Está acima do peso, está abaixo do peso, é alto, é baixo. A gente tem a questão dos paralímpicos também, então é muito democrático. A gente não tem um biotipo específico para o tênis de mesa, assim como o basquete tem, como o vôleibol tem. Todo mundo pode jogar o tênis de mesa. Na verdade, todo mundo já jogou o tênis de mesa e nem sabe, porque começou com o ping-pong. Tudo começa com o ping-pong. E aí depois a gente passa para o tênis de mesa, uma coisa mais séria, uma coisa mais elaborada. O tênis de mesa é um dos esportes mais democráticos que existem. Qualquer pessoa, com qualquer idade, qualquer cor, pode jogar sem distinção. E a diversão já começa na primeira aula. Olha só, essa é a minha primeira aula. Já dá para bater uma bolinha aqui, né? Só que com o passar do tempo, o negócio vai ficando cada vez mais profissional e mais difícil. E aí você precisa fazer aulas, porque senão acaba que nem eu acabei passando esse mico. E essa é a vergonha toda. As aulas são essenciais. O tênis de mesa é para todos, meus amigos. O tênis de mesa é para todos, meus amigos. Obrigado.